Vamos falar do Will Smith? Vamos, porque esse é o assunto que está repercutindo. E é só o que se fala no mundo todo? É isso mesmo, olha, Henrique, Will Smith pode ser suspenso da Academia de Cinema de Hollywood por causa do tapa que deu no Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. O ator Will Smith usou as redes sociais para escrever um pedido de desculpas. Em uma postagem, apenas com texto, ele diz que a atitude no palco foi inaceitável e imperdoável. Vamos ver. Uau! O ator Will Smith não achou graça nenhuma na piada sobre a aparência de sua mulher, a também atriz Jada Smith. Durante a apresentação de um dos prêmios do Oscar, o comediante americano Chris Rock fez chacota pelo fato dela estar careca. Chris Rock comparou Jada com a atriz Demi Moore, que aparece de cabeça raspada em um filme de 1997. Ela fez cara de quem não gostou, enquanto Will Smith deu risada, mas imediatamente subiu ao palco e deixou claro sua insatisfação, dando um tapa no rosto do apresentador. Em seguida, de volta ao lugar onde estava sentado, o ator gritou Deixe o nome de minha esposa fora da sua boca. E ainda usou um palavrão. Não é de hoje que Chris Rock pega no pé da família Smith. Na apresentação do Oscar, em 2016, ele já havia feito piada com Jada, dizendo que ela estava chateada, já que o marido, Will Smith, não havia recebido indicações. Mas, dessa vez, ele pegou pesado com uma doença da atriz. Jada Pinkett Smith assumiu que sofre de alopécia em 2018. É uma doença que ataca o sistema imunológico e provoca o enfraquecimento dos cabelos. Ela decidiu raspar a cabeça e compartilhou a batalha pessoal nas redes sociais. A alopécia não tem cura e atinge cerca de 2% da população em todo o mundo. Afeta desde crianças aos mais velhos, que nascem com a predisposição, explica esse dermatologista. Na verdade, a alopécia de A é um transtorno inflamatório. Então, tudo que, na sua rotina, angusta, inflamações, até mesmo uma dieta mais pro-inflamatória, pode ser prejudiciado. Não é porque a pessoa tem uma vida glamourosa, atua em Hollywood, que ela está isenta de estresse, né? Eu imagino que a Jada fica muito ansiosa com uma premiere, com um papel novo que ela tem que performar. Então, esses estresses da vida podem ser gatilhos para o surgimento do início do quadro clínico da alopécia de A. Will Smith, que havia sido indicado pela terceira vez como o melhor ator, finalmente conseguiu sua primeira estatueta. Ele interpretou Richard Williams, um pai que fez de tudo para transformar as filhas em estrelas do tênis. Venus e Serena Williams estão entre as maiores jogadoras de todos os tempos. No discurso emocionado, Will Smith pediu desculpas à Academia de Cinema e disse que espera voltar ao Oscar outras vezes. Mas tudo vai depender dos membros da Academia de Cinema de Hollywood. Em uma nota divulgada pela imprensa americana, a organização do Oscar disse que condena as ações de Smith durante a cerimônia e vai convocar uma reunião para avaliar melhor as imagens. Conta a favor dele uma publicação feita na rede social nesta segunda-feira, em que ele pede desculpas ao Chris e à Academia pelo comportamento que ele considerou inaceitável e imperdoável. Segundo ele, piadas fazem parte, mas ele reagiu com emoção a piadas sobre a doença da esposa, um comportamento do qual ele se envergonha. Resta agora saber qual vai ser a punição. Piada infeliz, gesto infeliz também, reação infeliz do Will Smith, e a gente espera que a partir de agora tudo se acalme. A gente está acompanhando o que vai acontecer, o desdobramento de toda essa atitude durante o Oscar. Uma outra informação que eu tive agora há pouco, Henrique, é que os ingressos para o show do ator Chris Rock esgotaram, aumentaram a procura pelo show dele que acontece nesse final de semana, dia 2 de abril, no sábado. E você acompanhava, você estava aqui no estúdio, eu chamei a atenção que se tem um lado bom dessa história é despertar a atenção para essa doença, da alopecia, que você acaba perdendo os cabelos, fica careca, que é o caso da esposa do Will Smith. Chamar a atenção para esse problema é bacana, de alguma maneira, porque algumas pessoas podem estar em dúvida se tem ou não tem e procurar imediatamente um dermatologista para iniciar o tratamento. É isso aí, tem tratamento, e o quanto antes iniciar é possível reverter. Melhor, né? É melhor. Tem como reverter. É isso aí. Continuamos acompanhando atentamente.